O Brasil fechou o mês de agosto com quase 20 milhões de acessos à TV paga. No mês, de cada 100 domicílios brasileiros, 29 tinham acesso ao serviço. As regiões que mais têm assinantes de TV são a Sudeste e a Sul. Diversas tecnologias são usadas hoje no Brasil pela TV por assinatura, como, por exemplo, cabo, fibra ótica, ondas de rádio, parabólica e satélite. De Brasília, Carolina Rocha.